na casa é de uma pessoa que realmente ele só pode ser ou tem realmente algum transtorno mental ou tem um ódio muito grande de alguém, porque você entrar ali pelo portão da frente, derrubando o portão isso mostra que ele não foi ali para tentar fazer alguma coisa de forma escondida, ao contrário foi para fazer mesmo o que tinha que fazer, matar? Não sei, mas foi pelo menos para fazer a confusão Ele foi insistindo, me chamou muita atenção que a polícia chegou Ele não foi embora, não correu E ele ainda estava lá no local, né? E aí mostra que ele pode ter realmente um distúrbio emocional, um distúrbio psiquiátrico e que merece, lógico, tratamento, merece ser tudo investigado Mas a polícia é que vai realmente dizer Ok, olha só, o que a gente vai tratar agora? Hoje a gente vai tratar sobre Campo Maior, Canto do Buriti também tem informações, não é mesmo? Tem informações aqui no Buriti, porque lá as coisas estão realmente bem acirradas, os ânimos Eu tive acesso aqui a alguns áudios, infelizmente eu não tive como trazer agora Mas lá os dois grupos estão polarizados, né? E esses grupos a gente vai tratar sobre esse tipo de situação que está acontecendo A gente vai tratar mais sobre isso, porque agora vamos falar ao vivo com o nosso repórter Eliezer Rodrigues É que o candidato a prefeito de Teresina, Fábio Novo, e o governador do Piauí, Rafael Fonteles estão reunidos com todos os candidatos a vereador que compõe a base O nosso bancadista está em loco Olha aqui, você está vendo na tela e tem os detalhes Eliezer, estou vendo aí que você está com o candidato do Partido dos Trabalhadores O que está sendo tratado, o que foi acordado aí? Faltou só 11 dias para o 6 de outubro, boa tarde Olá, boa tarde Sayuri Sato, boa tarde Wesley Salles, boa tarde a todo o Piauí Nós estamos em uma reunião que foi convocada pelo grupo do governador Rafael Fonteles e do candidato à prefeitura de Teresina, Fábio Novo, do PT para o alinhamento de ações para a reta final da campanha eleitoral em Teresina Deputado Fábio Novo, boa tarde, muito obrigado pela atenção Não é a primeira reunião, nós temos observado um cronograma O que é que muda, o que é prioridade agora nesse momento? Boa tarde Boa tarde, é um prazer Sayuri, meu querido Salles, a todos os telespectadores da TV Antena 10 da bancada Piauí Nós fazemos sempre reuniões periódicas e tínhamos já agendado essa última reunião com os nossos 300 candidatos a vereadores e a vereadores para fazer um balanço o que nós tínhamos programado para saber se cumprimos as metas e cumprimos na reunião anterior Nosso desejo era que nós tivéssemos pelo menos 50 reuniões por dia em Teresina Passamos dessa meta, tem dias que a gente está tendo 100 reuniões por dia de todo o nosso time de vereadores e de vereadoras Mostrar aqui o balanço também das últimas pesquisas que mostram um forte crescimento dos agregadores de pesquisa, dos institutos que mostram aqui a possibilidade real de uma vitória no primeiro turno e pedir nesses 11 dias que faltam de campanha que a gente mantenha o nosso time animado para cima que está muito boa a nossa campanha e a gente mantendo aqui toda essa programação de caminhadas, reuniões, carreatas e também o contato direto com cada teresinense eu tenho certeza de que nós vamos vencer o pleito e com certeza no primeiro turno Acaba de chegar o governador Rafael, nós estamos ao vivo a importância de mais uma reunião nesta reta final, governador? Olha, quem tem time tem que ter o time organizado todo o tempo então essas reuniões principalmente na reta final são muito importantes para manter o engajamento até o último minuto o time coeso, unido, sabendo que essa reta final é que a definição de boa parte do eleitorado só toma decisão nessa reta final então ampliar as reuniões, alinhar a campanha do vereador, da vereadora com a campanha de prefeito do Fábio para a gente garantir, como eu já disse da outra vez, uma vitória robusta que vai dar cada vez mais força política para o Fábio fazer as transformações que Teresina precisa O voto casado tem sido uma estratégia consolidada? Olha, é a união, a gente quer, eu particularmente sou um exemplo disso tive uma votação expressiva e ao mesmo tempo a nossa bancada de deputados estaduais foi majoritária na Assembleia Legislativa isso ajuda a governar então o que nós queremos é exatamente isso que o Fábio ganhe uma maioria histórica de votos e além disso a gente tem a grande maioria das cadeiras da Câmara Municipal para governarmos juntos o Fábio liderando a Prefeitura com o nosso apoio, o apoio de Lula mas sobretudo o apoio da Câmara Municipal de Teresina que é um poder independente mas deve ser harmônico também, como diz a nossa Constituição é assim que a gente vai conseguir fazer, aprovar grandes projetos que vão melhorar a vida do povo de Teresina O que você acredita na vitória no primeiro turno? Olha, eu acredito sim, é claro que a decisão é do povo a gente não pode nunca estar de salto alto sempre com muita humildade mas as pesquisas demonstram isso, o sentimento popular também eu acredito que não vai ser apenas uma vitória no primeiro turno vai ser talvez a maior diferença da história de Teresina Obrigado, governador Portanto, ouvimos aqui em primeira mão os detalhes desse encontro é a quarta reunião que o governador junto com o candidato Fábio Novo convocam nessa proporção, com os candidatos a vereador com as lideranças que prestam apoio à candidatura para alinhar estratégia majoritária e proporcional também volto com vocês, companheiros bancadistas no estúdio Obrigada, Eliezer, pelas informações nós acompanhamos aqui tudo de forma muito atenta parabéns pelo trabalho mais detalhes, gente, dessa reunião você acompanha mais tarde no Conversa Franca vou conversar aqui com o meu bancadista algumas falas importantes que eu considero nessa entrevista com Fábio Novo e com Rafael Fonteles uma delas foi que, segundo o candidato do Partido dos Trabalhadores são 100, mais de 100 reuniões por dia feitas pelos candidatos da base ali quando um vereador, um candidato a vereador vai até uma comunidade ele não pede voto só para ele ele pede voto também para o candidato a prefeito que aí demonstra uma capilaridade enorme desse grupo formado por 13 partidos o normal é isso, é pedir e olha, é importante destacar que o Rafael Fonteles quando chamou a base para conversar algumas semanas atrás ele determinou uma coisa voto casado ou seja, o que você está dizendo o cara tem que pedir voto para ele mas tem que pedir voto casado também para o candidato a prefeito então, isso é o voto casado e é o que está sendo cobrado essas reuniões, como você viu agora são exatamente para monitorar para fazer o aprox e para tentar organizar aquilo que ainda não estiver ali dentro daquilo que foi programado portanto, é por aí quando você fala desse volume de campanha que é o que a gente costuma dizer é natural Rafael Fonteles tem em torno de 300 candidatos quando você junta todos os partidos nessa faixa de 300 candidatos então, você imagina se cada candidato tivesse uma reunião por noite daria 300 reuniões então, 100 é o que eles estão tirando por média é muita gente correndo atrás de voto um outro ponto Rafael Fonteles falou que está muito otimista sobre uma vitória do candidato dele no primeiro turno e segundo ele, promete ser a maior diferença já vista num cenário de primeiro turno quer dizer que o grupo está otimista olha, Sayuri o que a gente pode falar é que Rafael Fonteles governador do estado do Piauí ele é extremamente pragmático é um homem de números conhece como ninguém ele já teve uma eleição que ninguém dava a sua vitória e conseguiu vencer então, ele é cercado por pessoas também que conhecem muito bem de números e de estratégia então, o que ele fala ele fala baseado em tudo isso que ele vivenciou e que ele tem acompanhado de perto que é a eleição não só em Teresina mas em vários outros municípios chamou atenção ali atrás do Aliezer alguém? alguma figura forte? de um partido que está do outro lado? que não é exatamente da base? aí no caso, Marquinhos Costa vereador que não vai disputar a reeleição e é do PRD foi presidente, inclusive, do PRD PRD, partido doutor Pessoa e que terminou largando vamos dizer assim essa campanha e a sua própria candidatura para apoiar é um é um daqueles coordenadores de campanha de Fábio Novo em Teresina